A primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou na tarde de terça-feira, 13 de agosto, 109 processos da pauta número 29 e número 100. Participaram da sessão os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Pedro Bastos e Maurício Azevedo e o procurador do Ministério Público de Contas, José Américo da Costa Júnior. Os processos foram lidos pela secretária de plenário, Lorena Simão, e Vanusa de Oliveira fez a tradução para linguagem de sinais. A votação remota teve transmissão ao vivo pela internet e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. DILLE Fan DILLE FAA DILLE FAA ELEc Sinai DILLE FAA